Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Melho. Vou fazer um teste aqui para vocês sobre carburador. Vou mostrar como fazer um teste para saber se o seu carburador tem o orifício de passagem do óleo do estampo. Olha só, esse orifício aqui é a passagem do óleo do estampo. O que acontece? Alguns carburadores de Vespa, eles por exemplo, tem algumas Vespas italianas que elas não tem autolube. E elas são 200 cilindradas normalmente. Elas não tem autolube. Então, um teste simples para você fazer. Você vai pegar um carburador celular, você fala assim, ah, não sei se meu carburador tem tal, tem um furinho aqui, mas eu não sei se ele é autolube. O que você vai fazer? Você vai pegar um, você vai olhar aqui, ó, nesse tubinho aqui, tem um tubinho aqui e ele tem que ter um tubinho aqui, ó, quer ver? Olha lá, vou pegar a caneta aqui e mostrar para vocês. Ele tem que ter esse tubinho aqui e tem que ter aquele tubinho ali, ó, aquele furinho ali, ó. Esse furinho aqui de lado, ó, deixa eu ver se dá para ver. Esse furinho aqui, ó, esse furinho aqui, ó, furinho de baixo aqui, tá vendo? Ele é maiorzinho. Esse aqui, ó. Aí, mas vai que ele tem esse furinho de dentro, tem esse furinho, mas ele está tapado. Ele é tapado de fábrica. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu carburador e vai pôr na posição que você vê, que dê para ver, que tem uma iluminação boa. Deixa eu ligar a câmera, a lanterna do celular aqui. E aí, você vai pegar um vidrinho de óleo desse aqui e vai colocar o óleo aqui nesse furinho, ó. Bem devagarinho. Sem derramar. Que você vai enchendo ali. Ah lá, brotou o óleo lá dentro, lá. Aí, brotando o óleo lá. Tá vendo ele brotar o óleo lá dentro? Ele está brotando o óleo lá, ó. Se ele está brotando o óleo ali, é porque ele está funcional. Entendeu? É um teste muito simples de fazer. Entendeu? Aqui, eu tirei a guilhotina. Já vendo a guilhotina? Está solta. Porque com a guilhotina no lugar, ela tem uma pressão muito forte. Ela vai ficar fechando e você não vai ver. Aí, você tem que tirar a guilhotina. Né? Porque aí, você vai ver direitinho o óleo fluindo ali, ó. Você coloca o óleo aqui no furinho. E ele brota lá embaixo, ó. Ele brota lá, ó. Beleza? Essa é a dica de hoje sobre carburadores de Vespa. Que você não tem certeza se ele é para motos que tem autolube. Ou se você está com desconfiança de que o seu autolube não está funcionando. Você tem que fazer esse teste para ver se é o carburador que está entupido. Ou se é o próprio autolube que está com problema. Beleza, porra? Espero ter ajudado vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like saboroso. E compartilhe com seus amigos. Beleza? Vida longa às Vespas. Fui.